O que é o Concurso de Investigador da Polícia Civil em São Paulo, nesse ano de 2013, pela Vunesp, a questão diz o seguinte, assinale qual é a contraditória do enunciado, todo homem é mortal, eu quero a contraditória, vamos a solução, solução, queremos a contraditória da sentença, todo homem é mortal, contraditória, você sabe que a contraditória é a negação, a proposição todo homem é mortal, é uma proposição universal afirmativa, é uma proposição do tipo todo S é P, é uma proposição do tipo A, se sabe que é uma categórica do tipo A, queremos a contraditória de A, queremos a negação de A, vamos recordar, no nosso quadro de oposição, a contraditória de A, a negação de A é a proposição O, a negação de todo S é P, é algo S não é P, a negação de todo S é P, se faz com a contraditória algo S não é P, que é a proposição tipo O. Então, podemos responder facilmente. Veja aqui, respondendo, a negação de todo homem é mortal, então temos que a negação, a negação de todo homem todo homem é mortal, todo homem é mortal. Ela é equivalente, é equivalente, é equivalente a, bem, a contraditória é a negação, a negação da proposição tipo A, é a proposição tipo O, então seria equivalente a tipo O. Algum homem não é mortal. Algum, algum homem, algum homem, não. não é mortal, não é mortal, não é mortal. A negação de A, a contraditória de A é O. Algum homem não é mortal. é uma proposição categórica tipo O. Tipo O. Algum homem não é mortal. Algum homem não é mortal. A alternativa correta é a letra B. A alternativa correta é a letra B. Letra B. Lembre-se que a negação de A, A, a contraditória de A é O. A negação de todo S e P seria algo S e não é P. Logo, a negação de todo homem é mortal seria algo S e não é mortal. Letra B. Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão. Teremos uma questão do TRT da nona região. TRT nona região lá no sul em 2004. Diz, a correta negação. Eu quero uma negação. Eu quero uma negação. Eu quero uma contraditória da proposição. Todos os cargos deste concurso são de analista judiciário. Então, vamos à solução. A solução. A negação de todos os cargos deste concurso são de analista judiciário. Repare que a negação de uma proposição A. Essa proposição, todos os cargos deste concurso são de analista judiciário, seria uma proposição categórica tipo A. E você viu que a negação de A é a contraditória de A, que é a proposição O. Lembrando aqui, A é uma universal afirmativa, todo S é P. A contraditória é uma partícula negativa, O, algum S e não é P. Então, se a negação de todo S é P é a contraditória, algum S e não é P, teremos que a negação de todos os cargos deste concurso são de analista judiciário, será alguns cargos. Então, o correto seria alguns, alguns cargos, alguns cargos, alguns cargos deste concurso, deste concurso, não são, que é um tipo O, não são, não são, não são, de analista judiciário. Alguns cargos deste concurso, não são, de analista judiciário. E vou procurar a alternativa que me dá essa ideia. Alguns cargos deste concurso, não são, de analista judiciário. Poderia ser a letra A? Não A letra A diz que alguns cargos deste concurso são de analista judiciário Não, não é isso A letra B diz Existem cargos deste concurso? Se existem, então alguns cargos deste concurso não são de analista judiciário O termo alguns pode aparecer com a palavra existem Então existem cargos, alguns cargos deste concurso não são de analista judiciário A alternativa correta é a letra B de bola Letra B de bola nessa questão Letra B, realmente é a letra B A letra B, realmente é a letra B